Olá, boa noite. Boa noite. Falta de recursos leva governo do estado a parcelar salário de servidores gaúchos. Com alta do dólar, comerciantes da região central buscam alternativas para evitar demissões. Acordo prevê remoção de famílias das áreas de alagamento em Cachoeirinha. E o município amplia a vacinação contra meningite após a terceira morte pela doença. A imagem da dor. Mães que perderam filhos são retratadas em exposição em Porto Alegre. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. O Palácio Piratini confirmou hoje o parcelamento dos salários do mês de julho dos servidores públicos estaduais. A medida atinge quase metade do funcionalismo e repercutiu entre as entidades que representam a categoria. O anúncio foi feito esta tarde pelo secretário da Fazenda, Giovanni Feltz. Conforme o governo, a folha líquida do Poder Executivo é de 950 milhões de reais, mas os gastos totais, incluindo fundações, autarquias e outros encargos, se aproximam de 1 bilhão e 200 milhões. Ou seja, faltam 360 milhões de reais para fechar a conta dos salários de julho. Não vamos ter condições de pagar a folha de pagamento no dia. As dificuldades foram se acolumando. Nós temos todo o cuidado para preservar o interesse da maioria dentro do possível. A partir de agora, os pagamentos haverão de ocorrer sempre no último dia útil do mês. De acordo com o cronograma divulgado pelo secretário, o funcionalismo será pago em três etapas. A primeira parcela de 2.150 reais foi depositada hoje e garante o salário integral de mais da metade dos servidores. Outra parcela de mil reais será depositada no dia 13 de agosto, contemplando 71% do funcionalismo. O restante será depositado em parcela complementar até 25 de agosto. A decisão do governo gerou protesto dos servidores em frente ao prédio do centro administrativo. A Associação dos Delegados de Polícia do Rio Grande do Sul afirmou que o parcelamento abalou a categoria e vai resultar em dificuldades na prestação de serviços. Isso atinge agora a dignidade do policial. A partir de agora, não há mais gás, não há mais motivação para que a gente saia às ruas, coloque em risco as nossas próprias vidas, quando a gente volta para casa e olha para os nossos familiares e diz que não tem dinheiro para pagar as contas no fim do mês. Já a Associação dos Oficiais da Brigada Militar informou que está tomando medidas judiciais para reverter a situação. Nós ingressamos com uma ação judicial que pretende fazer o sequestro dos valores do Estado à disposição das contas do Estado no Banrisul para que faça frente a este pagamento dos oficiais da Brigada. E também nós solicitamos a questão de multa diária a ser estabelecida por atraso nesses vencimentos. Em pronunciamento divulgado pela internet, o governador José Ivo Sartori pediu um pacto de união, compreensão e solidariedade entre os gaúchos diante da crise financeira do Estado. Eu sei que essa é uma situação difícil para os servidores e suas famílias, mas nós estamos diante de uma crise global que afetou o nosso país e diversos estados. Aqui no Rio Grande do Sul, estamos enfrentando o desequilíbrio financeiro, mas só se vence a crise de pé e olhando para a frente. E o Tribunal de Justiça negou o pedido de sequestro de recursos do Estado feito pela Associação de Oficiais da Brigada Militar. Conforme o desembargador João Barcelos de Souza Júnior, a medida não é cabível diante da complexidade das finanças do governo e da possibilidade de praticar dano social ainda maior caso verbas de outras áreas sejam afetadas. Um acordo fechado entre a Prefeitura de Cachoeirinha e os moradores do bairro Olaria deve garantir a remoção das famílias para uma área onde não há risco de alagamento. Por causa das cheias, das últimas cheias, 600 pessoas tiveram que deixar as casas e mais de 150 permanecem em abrigos municipais. Esta recicladora que buscou refúgio num abrigo da Prefeitura recebeu a notícia com alívio. Sair de uma área de risco era tudo o que queria. Semana que vem, sexta-feira que vem, ele vai fazer a reunião de novo para falar, para decidir para fazer o compras, para fazer as casas. Dona e todos os maridos vão ajudar a fazer. A área que receberá esses moradores está localizada no bairro Canarinho. 120 casas já estão prontas. 70% do alinhado que é isso que eles querem. Vai haver algumas famílias que não vão querer sair, mas a gente vai negociar com o passar do tempo. Tudo a gente vai tentar adequar dentro das nossas necessidades, nas necessidades deles. Mas até a remoção, as famílias permanecem no bairro Olaria. Algumas, inclusive, já começam a se mobilizar para sair do abrigo e voltar para casa. Com água já fora de parte das residências, algumas pessoas voltaram para casa para pelo menos começar a limpeza. A expectativa é de que em até 10 dias eles voltem para cá. Isso, claro, se o tempo continuar firme. Por causa da inundação, muitos moradores registraram falta de água e serão ressarcidos pela Corsan, com desconto de 25% na fatura de outubro. O benefício se estende também para algumas famílias de Gravataí. Um encontro em Porto Alegre marcou os 113 anos do LACEM, Laboratório Central do Estado. Representantes do Ministério da Saúde e integrantes dos 16 laboratórios regionais do Rio Grande do Sul participaram da reunião. Foram debatidos os desafios e o futuro da vigilância em saúde. O evento ocorreu no prédio onde funciona o Memorial do Ministério Público, no centro da capital. O espaço abrigou a primeira sede do LACEM, ainda no início do século XX. Só no primeiro semestre deste ano, o laboratório realizou 300 mil análises. Atualmente, 200 profissionais atuam na análise de produtos, medicamentos e surtos de intoxicação alimentar. O sul do estado terá um fim de semana chuvoso. Em Bagé, tempo nublado e chuva a qualquer hora do dia. Máxima de 24 graus. Instabilidade também em Pelotas. Sol, muita nebulosidade e chuva. As temperaturas variam de 15 a 20 graus. No litoral sul, fim de semana de sol com muitas nuvens e pouco vento. Chuva a qualquer hora do dia em Rio Grande. Mínima de 15 e máxima de 19 graus. E assista ainda nesta edição. Uma exposição na capital revela o drama e a dor de mães que perderam os filhos. E logo depois do intervalo, comerciantes de Santa Maria buscam alternativas para minimizar impactos da alta do dólar no mercado de trabalho. E ainda, Cachoeirinha amplia a vacinação contra meningite após terceira morte pela doença no município. A gente volta já. O norte do estado vai ter um fim de semana de tempo firme. Na serra, sol com pouca presença de nuvens. Máxima de 25 graus no sábado em Caxias do Sul. No planalto, sol e algumas nuvens durante o fim de semana. No sábado, as marcas vão dos 14 aos 26 graus em Passo Fundo. No noroeste, o dia será de sol e pouca nebulosidade. O sábado começa com temperaturas altas em Cruz Alta. Mínima de 20 graus. O desemprego cresceu pelo quarto mês seguido na região metropolitana de Porto Alegre. E segundo o Diese, atingiu 163 mil pessoas em junho. Enquanto isso, empresários criam alternativas para evitar novas demissões. 2014 ainda não tinha acabado e este empresário do setor de indústrias gráficas já sentia a desaceleração da economia. De lá pra cá, a situação só piorou. E a gráfica dele, que operava com 63 funcionários no ano passado, hoje funciona com 55. A demanda está sendo muito reduzida, cada vez menor, e nos força a nós termos uma conta matemática que fecha. Por isso, temos que dispensar, infelizmente, as pessoas excedentes para poder realmente fazer frente a todas as nossas obrigações de compromisso. Demissões que se refletem nas estatísticas. De maio para junho, o número de desempregados passou de 7,8% para 8,5% na região metropolitana de Porto Alegre. 15 mil pessoas a mais do que o mês anterior. Além da indústria, o comércio também sofreu com a queda no número de vagas. Já a construção civil e o setor de serviços apresentaram crescimento. Para os coordenadores da pesquisa, o vilão desemprego caminha lado a lado com recessão na economia. Os postos de trabalho têm sido insuficientes para a quantidade de pessoas que ingressam no mercado de trabalho procurando uma oportunidade. E isso tem elevado, então, a taxa de desemprego nesse período. E a perspectiva para o restante do ano também não é nada boa. A economia não crescendo não irá gerar as vagas de trabalho, os postos de trabalho, suficiente para a demanda que se tem hoje. E se mantendo esse movimento, que é de aumento das pessoas que procuram emprego, seja porque a renda da família está se reduzindo, isso tende a manter elevado e até, de certa forma, elevar a taxa de desemprego ao longo do ano. Enquanto isso, empresários como José fazem o que podem para cortar custos e evitar novas demissões. Nós temos distribuído melhor as funções, preparado mais as pessoas, tentado fazer realmente uma equalização de horários para poder realmente distribuir bem, com menores custos, poder competir e que haja realmente uma matemática que no fim do mês a gente consiga pagar todo mundo, os impostos, as nossas obrigações e deveres dentro de tudo aquilo que nos é exigido. E a extinção de postos de trabalho e até mesmo o fechamento de empresas também é motivo de preocupação no centro do Estado. A variação cambial e a inflação têm deixado comerciantes de Santa Maria em alerta. Muitos deles trabalham para evitar futuras demissões. É o que nos mostra a reportagem da TV Unifra, parceira da TVE. 2015 tem sido um verdadeiro malabarismo para os comerciantes. Nessa empresa de xerox não teve jeito. Foi preciso repassar o preço ao consumidor. Além do aumento do gasto com os insumos, a conta de luz subiu 25%. A alternativa para não afastar os clientes foi fazer algumas alterações, como a substituição de lâmpadas incandescentes por ad-LED, instalação de sensores para acendimento automático e também evitar o desperdício de energia elétrica. E as máquinas a gente faz o uso bem econômico, né? Se o movimento está baixo, a gente faz, desligamos equipamentos que não há necessidade de ficar ligado, né? Ou deixamos em modo stand-by também. Com a alta do dólar acumulada em 26% só nos primeiros sete meses do ano, a alternativa para os comerciantes e empresários tem sido aumentar os estoques, negociar com os fornecedores e repassar o mínimo possível para os consumidores. Nós estamos tentando administrar isso com o estoque que nós tínhamos e aquilo que está sendo comprado nós estamos administrando com o fornecedor para ele absorver 30% na negociação, comprando quantidades maiores e ele nos dando, repassando um custo menor. Estamos absorvendo em torno de 30% e os outros 30% aos poucos estamos repassando para o nosso cliente. Infelizmente, todos vão ter que abraçar um pouquinho. Maristere é diretora de uma farmácia de manipulação, um dos setores mais atingidos pela elevação do preço da moeda norte-americana. A maioria dos insumos para a confecção de produtos e medicamentos é importado. Em alguns casos, a mercadoria teve um acréscimo de 100% no custo final, o que gera preocupação para comerciante. Se o dólar não reduzir de preço ou até aumentar nos próximos dias, o setor pode sofrer redução de funcionários e enfrentar diminuição nas vendas. Como a economia está retraída, as pessoas já estão comprando menos. Como que nós vamos aumentar ainda o preço? Então, está bem, está achatando tudo. A gente, inclusive, está preocupado como é que vai manter a administração do custo. Porque nós temos um custo interno e o que a gente não quer é demitir funcionários. E é a primeira coisa que se faz. É um dos custos mais elevados, porque nós trabalhamos, é farmácia de manipulação, é serviço, é pessoas que fazem o produto. Então, a gente está tentando administrar isso. Planejamento financeiro também pode ser assunto de criança. Seja na família ou na escola, especialistas afirmam que é preciso estimular a responsabilidade desde cedo. Mas isso deve ser feito de uma maneira correta. É o que você confere na reportagem da TV Cachoeira. Uma garotinha de 5 anos brincando de fazer pulseiras com borrachinhas coloridas. O que isso tem a ver com educação financeira? Muita coisa. Basta ouvir o que a Julinha tem a dizer. Por que você começou a fazer pulseirinha? Porque eu queria aprender e vender. A primeira vez que ela juntou mais ou menos uns 30 reais, ela foi ao parque e aí fez questão de comprar os ingressos. E agora essa segunda leva, ela está na carteira com 20 reais, porque ela quer juntar mais, porque agora são outras compras que vai precisar de mais dinheiro. A Júlia começou o negócio há três meses, depois que viu o estojinho em uma vitrine e pediu para a mãe. Na internet, elas aprenderam a técnica e juntas fizeram a primeira pulseira. A partir daí, a garotinha não precisou mais de ajuda. Presenteou amiguinhos com as primeiras peças e começou a receber encomendas. Colocou o preço de um real por unidade e até agora já vendeu em torno de 50 pulseiras. A gente procura não deixar com que isso vire uma rotina dela, porque ela é só uma criança. E também não tem que ter essas preocupações ainda em função da idade. Mas é interessante ela saber que para se ter alguma coisa é preciso trabalhar. Mas crianças, que nem a Júlia, com instinto precoce para os negócios, não são a maioria. Só que todas as crianças podem e deveriam ser estimuladas desde cedo. Essa psicopedagoga explica que dinheiro não é tudo e que há várias maneiras de incutir nos pequenos noções de economia através da rotina diária. Isso é algo também que vai exigir bastante paciência dos pais, no sentido de mostrar para elas todos os dias, apagando a luz, fechando a torneira, comendo toda a comida do prato, não desperdiçando as coisas. Nessa forma vai fazer com que elas entendam que tudo tem uma consequência depois. Segundo dados do SPC, quase 57 milhões de brasileiros com mais de 18 anos possuem dívidas em atraso. Para este economista, trabalhar a educação financeira na escola é importante sim, mas a base de qualquer formação é a família. Há uma consciência nova, há uma consciência de responsabilidade, há uma consciência de consumo proativo. O consumo que digo proativo é aquele consumo que a gente compra com a necessidade de realmente consumir, e não de apenas satisfazer um desejo de consumista. A região leste terá um fim de semana de instabilidade. Em Porto Alegre, tempo parcialmente nublado, pode chover a qualquer hora do dia no sábado, máxima de 26 graus. O mesmo ocorre em Guaíba. No domingo não chove, mas aumenta a nebulosidade, máxima de 27 graus. No litoral norte, sol com muitas nuvens. No sábado, chove a qualquer hora do dia em Tramandaí, máxima de 25 graus. O baixo número de profissionais nas equipes de vacinação contra a meningite causou transtornos hoje em Cachoeirinha, na região metropolitana. Depois dos recentes casos da doença na cidade, foi criada uma campanha. A imunização vai até sexta-feira que vem. A aplicação das vacinas começou cedo, por volta das nove horas da manhã. Neste posto de saúde, no bairro Anair, a fila dava volta na quadra. A falta de vacinadores causou tumulto. E mesmo quem veio cedo, teve que esperar. Madruguei, eu vim cinco e meia da manhã pra cá, pra consultar e tomar a vacina. Porque é muito difícil, né? Hoje em dia a gente ganhar uma... Se o posto não desse a vacina, a gente ia ter que pagar, né? Essa outra dona de casa trouxe sete pessoas para se vacinar. Entre elas, o filho pequeno. Com um caso de morte por meningite C na família, ela está apreensiva. Minha prima faleceu e o meu irmão, não, meu irmão, não conseguiu sobreviver. As vacinas serão aplicadas nos 17 postos de saúde da cidade. A expectativa é de imunizar toda a população, dos 12 meses aos 19 anos de idade, até a próxima semana. Aproximadamente 20 mil doses vão ser aplicadas. Foi um atropelo, pensando na comunidade, em conseguir já as vacinas para toda a cidade de Cachoeirinha. E aí sim, evitando um surto na cidade de Cachoeirinha, que englobaria também. Gravataí, Porto Alegre, Canoas, Viamão e Alvorada. A vacinação foi ampliada depois do município registrar o terceiro óbito por meningite C. A vítima, um menino de 8 anos de idade, faleceu nesta quarta-feira. Apesar da nova campanha, a Secretaria Municipal de Saúde chama a atenção para a importância de se prevenir. Evitar locais com grandes aglomerações, os ambientes estarem bem ventilados, higienizar bem as mãos. Esses seriam os cuidados, cuidados de higiene básicos. Fim de semana de instabilidade e temperaturas altas no oeste do estado. Na fronteira, o sábado será de sol com muitas nuvens. No domingo, pode chover. A máxima atinge os 28 graus em Uruguaiana. Em São Borja, fim de semana de sol e poucas nuvens. No sábado, a mínima fica em 20 e a máxima chega aos 30 graus. Sábado de sol com muitas nuvens em Alegrete. No domingo, pancadas de chuva. As temperaturas vão dos 16 aos 28 graus. E assista, depois do intervalo, a dor das mães que sofrem com a perda de filhos, retratados em exposição da capital. A gente volta já! A região central do estado terá um fim de semana de temperaturas altas. No sábado, em Santa Cruz do Sul, mínima de 20 e máxima de 30 graus. Em Santa Maria, sol e muita nebulosidade em todo o fim de semana. As temperaturas seguem em altas para a estação. Máxima de 30 graus. Em Cachoeira do Sul, o fim de semana alterna períodos de sol e parcialmente nublado. A máxima também chega aos 30 graus. A Fundação Piratini assinou hoje um termo de cooperação com 12 federações, clubes e associações ligadas ao esporte gaúcho. A parceria marca o lançamento do TV Esportes, programa que estreia no dia 22 de agosto e vai ser construído com a colaboração das entidades. Elas vão produzir e enviar conteúdos, como o registro de competições nacionais e internacionais. O TV Esportes pretende abrir espaço para as mais diversas modalidades esportivas, incluindo algumas menos conhecidas no Brasil, como rugby e modalidades amadoras. Bem ao encontro da necessidade que o esporte amador precisa, tem hoje, que é pegar e colocar na mídia um pouco daquilo que é feito dentro do Estado de uma forma qualificada. Vai ser dada atenção especial aos esportes que normalmente não ganham destaque na mídia. Isso sem esquecer de projetos sociais. A ideia é mostrar o esporte, não só como uma modalidade esportiva, de lazer, mas como um instrumento, uma ferramenta de cidadania. Quer dizer, quase todas as modalidades esportivas trabalham com jovens, com jovens em situação de risco, né? E eles estão promovendo com isso a disciplina, o autoconhecimento, a formação desses jovens. O TV Esportes vai ser semanal. Irá ao ar todo sábado, à uma e meia da tarde. Será possível para uma mãe expressar a dor de perder um filho? É este sentimento difícil de traduzir em palavras que a mostra fotográfica Mães de Anjos tenta retratar em imagens. A exposição está na Usina do Gasômetro, em Porto Alegre, até o dia 18 de agosto. Uma dor que é impossível de mencionar. Um luto que nunca tem fim. Eu resolvi tratar, então, da forma mais verdadeira possível. Com menos cenários, chamar muita atenção, então, para o sentimento mesmo, deixar fluir espontaneamente. E trazer algo, então, que é tão parecido e, ao mesmo tempo, tão diferente do que eu faço, que é a fotografia de família. Porque, em termos de sentimento, de amor, de família, isso está muito presente nas fotos que a gente fez aqui. Mas, ao invés da alegria, a gente tem o luto. Vamos mostrar o luto. Ele existe. Vamos mostrar essa tristeza. Ela está aqui e ela precisa ser respeitada. Cada lágrima que cair, ela vai cair. E ela não precisa ser interrompida. Então, muitas vezes, os familiares, o marido, os pais, algum filho, quer trazer aquela alegria, mas de uma forma que interrompa um processo natural que essa mãe precisa viver. A exposição Mãe de Anjo é uma atividade da ONG Amada Helena, que reúne mães que perderam seus filhos. Na busca por algum conforto, mesmo que no luto, essas mães resolveram expor sua dor. Quem passa pela exposição sai marcado pela experiência. E nos faz refletir sobre situações que são particulares, mas que refletem em toda uma sociedade. Principalmente nos dias atuais, em uma sociedade individualista. As fotos são lindas. E a exposição, achei um projeto bacana, mas dolorido de olhar, sabe? Perdi minha mãe. E aí eu me vejo. Muito obrigado a minha avó. Essa situação. Só quem perdeu é alguém muito importante, sabe o que eu estou sentindo agora. As pessoas têm medo, né? As pessoas têm medo da tristeza. E as pessoas têm medo de chegar, até de olhar, né? Então, de ler. Porque realmente isso vai trazer para nós uma sensação de medo. Uma mãe que nunca perdeu um filho, quando fica muito perto delas e dessa história delas, sente um turbilhão de emoções. Eu sei porque eu sou mãe. Então, realmente, é muito emocionante, é muito forte. Acho que a gente tem que estar preparado para poder estar apoiando e acolhendo essas pessoas. Porque o que elas precisam é disso. Elas precisam ser abraçadas. E foi lançado nos cinemas gaúchos, o filme Dromedário no Asfalto. Rodado no Brasil e no Uruguai, o longa-metragem usou um método pouco convencional. Durante a produção, o roteiro sofreu alterações. Filmagens foram refeitas. E isso ocorreu até a montagem final. Pedro, meu filho, eu não sei para onde eu estou indo. É por isso que peço que você não esqueça de mim. E se não for pedir muito, que você ache seu pai e diga que nós o perdoamos. Dromedário no Asfalto é um road movie que narra a jornada de um jovem em busca de seu pai. Mas é também uma busca pelo autoconhecimento. Ele decide ir nesse percurso a pé, de mochila, assim, que para mim é bastante parecido com um rito de passagem desse personagem para a vida adulta, assim, se transformando em homem, sendo independente, perde os laços familiares, né? O lançamento do filme no guion cinemas reuniu produtores, atores e diretores. Dromedário no Asfalto foi rodado no Rio Grande do Sul e no Uruguai. E é a estreia do diretor Gilson Vargas no formato longa-metragem. A gente, desde o início, teve uma proposta, né? De ir para a estrada para pesquisar, para filmar, ir para a sala de montagem, assistir esse material, fazer os cortes, como a gente diz, de montagem do filme, percebendo aquilo que a gente achava que deveria ser novamente captado, novas cenas, novos materiais. Então, esse trânsito de ir para a estrada e ir para o computador e fazer isso várias vezes era uma proposta de processo de trabalho do filme para que ele se mantivesse genuíno, rico e que a gente pudesse absorver as coisas que a estrada estava nos oferecendo. Como esse projeto nasceu dessa forma, nasceu com essa proposta, a equipe e as empresas envolvidas a um trabalho de coprodução estavam cientes de que a gente faria esse processo e de que isso poderia levar um tempo, né? A gente fez essa aposta junto, sempre é um contrato de risco, né? E depois, sim, para fazer a finalização do filme, aí nós obtivemos dois recursos muito importantes, um deles do Instituto Estadual de Cinema, através do concurso do Polo Audiovisual do Rio Grande do Sul, e outro do Fundo ProArte, que é ligado à Prefeitura, Secretaria da Cultura da Prefeitura de Porto Alegre. Milena Leão é produtora brasileira que vive no Uruguai há sete anos. Destacada para coordenar a parte uruguaia da produção, ela espera que a parceria colaborativa se repita. No Uruguai não se filma muito, porque é um país muito pequeno, então a gente aposta nessa parceria com a Argentina, com o Brasil, nas coproduções. Seria ótimo voltar a trabalhar num filme brasileiro no Uruguai. E nós encerramos o segunda edição de hoje com imagens do trailer do filme Dromedário no Asfalto. Voltamos segunda-feira às sete e meia da noite com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. Boa noite e bom fim de semana. E se não for pedir muito, que você ache seu pai e diga que nós o perdoamos. Eu sempre te amarei. Um beijo. Mãe. Eu cheguei de muito longe Um brinde.